O programa Transcendência Volta, hoje recebendo Suzana Schwerner, falando a respeito dos laços de amizade. Suzana, poderias falar um pouco mais sobre a internet como um lugar? Isso é uma coisa muito interessante, que eu comecei a observar pelo questionário que eu tinha trabalhado com eles, antecipadamente, sobre como era o consumo cultural deles, no sentido de que, bom, para onde eles se informavam, jornal, televisão, internet, quantas horas por dia, mais ou menos, assistiam filmes, que tipo de filmes, escutavam músicas, que tipo de músicas. Fiz então um questionário para entender um pouco como era esse consumo cultural desses jovens. A partir disso, a internet entrou de sola. Eu imaginava que a internet teria uma importância para eles, mas não imaginava que teria a importância que eles trouxeram. Então, isso é legal também de uma pesquisa. A gente vai com algumas ideias e a gente vai lá e se surpreende. Mesmo pensando, não, eu tenho as minhas hipóteses, o meu trabalho, mas a gente se surpreende muito. E quando eu digo a internet como um lugar, primeiro porque ela apareceu como um espaço importantíssimo de, tanto de criar ou de desenvolver novas amizades, quanto manter amizades antigas, do tempo de criança, pessoas que eram amigas, né, anteriormente, lá na escola, de ensino fundamental. Chegaste a ver isso como uma espécie de gueto ou não? Não, não, não assim, dessa forma. Se fosse um gueto, de alguma maneira, estabelecesse uma relação com gueto, eu ia provocar com o Michel Foucault sobre a questão do vigiar e punir também aquela ideia dessa presença do olhar e também de mediações meio que opressoras até. Não, David, não senti isso. Isso foi algo que me surpreendeu também bastante. porque as pessoas também falam muito e falam muito mal em relação à internet, porque ela separa as pessoas, né, as pessoas estão cada vez mais separadas no seu canto, mexendo com o seu computador, que acho que a gente não pode negar isso, mas a gente também tem que poder entender como é que eles estão vendo isso. E eles estão assim, as redes sociais, não se fala, né, o Orkut, o Facebook, o MSN, que é o espaço que eles têm também de conversar com os amigos e, às vezes, de conhecer pessoas de lugares que eles não conheceriam em outros momentos. Isso eles relataram muito. Bom, eu tenho um amigo, eu conheci um cara e aí ele era lá de São Paulo, começou a me ensinar como é que ele falava certas coisas, que aqui a gente fala diferente. Então, assim, eu achei muito legal, comecei a entender coisas de lá, ele começou a me explicar como é que era a cidade, o que era muito diferente daqui. Então, assim, essas coisas começaram a aparecer de uma maneira muito positiva para eles, mas atentos que eles também estão às possibilidades de fraude que a internet possibilita, né, assim, sempre atentos, os pais chamam muita atenção, ah, cuida com quem tu fala, quem tu vai conhecer, né, que é aquela história de, que a gente escuta também falar bastante sobre a pedofilia, que também pode acontecer pela internet, então, eles também atentos a isso, assim, mas eles falando muito dessa possibilidade de conhecer o diferente pela internet, que aí eu fiquei pensando, bom, é curioso porque o Foucault está lá desenvolvendo essa ideia de que a gente está familiarizando, vamos dizer assim, as amizades, e a gente sabe que o nosso tempo de hoje cada vez menos se sai às ruas para encontrar as pessoas, ter esse espaço de encontro fortuito, vamos dizer assim, como era mais comum em outras épocas, porque a gente também tem que reconhecer que a nossa sociedade é diferente, vivemos em um tempo com mais violência, que alguns costumes estão sendo modificados, e aí parece que o lugar de arriscar acaba sendo a internet. A internet acaba sendo esse espaço que em outros momentos tu faria na rua, de encontrar uma pessoa, assim, ao acaso, e começar a conversar, e trocar uma ideia, e aquilo criar uma relação, e eu vou dizer assim, não, de novo, né, não é que é amizade íntima, mas criar uma relação, estar aberto a conhecer outras pessoas. Eu estou pensando também que, talvez eu exclua aí a possibilidade primária da internet, mas eu imagino a amizade como algo pascal. Acho que ter um amigo é libertador, acho que ter um amigo é terapêutico, é curador. E tu até usaste a questão do cuidado antes, e lembrei, assim como Michel Foucault, Leonardo Boffi trabalhou bastante a questão do cuidado, da essencialidade do cuidado, da necessidade de sermos compassivos, que é o nome que a gente dá para o ato da compaixão. A amizade, não quero defini-la, não poderíamos fazer, mas tu vês como uma possibilidade de profunda transformação do ser humano? Acho que está aí o ponto, David, fundamental. Acho que quando o Foucault trabalha, quando eu consigo entender isso com esses jovens, assim, de pesquisa também, e depois conversando e estudando, eu acho que é essa a função da amizade. Porque quando a gente pensa que é esse momento, 12, 13, 14 anos, vou pensar nesses jovens, né, da pesquisa, que é o momento em que eles começam um pouco mais a sair do ninho, vamos dizer assim, a tentar arriscar um pouco mais, né, sair um pouco desse teu espaço, que até então é super fundamental, continua sendo fundamental, que é a família, mas assim, bom, eu preciso começar a ver outras ideias, preciso começar a ampliar um pouco o meu pensamento. E o jovem sente necessidade disso, né, e aí ele vai abrindo. E eu acredito que a importância do outro, e aí vão pensar na amizade, né, colocando na amizade, é exatamente essa, é poder, pelo menos não que vá mudar completamente o meu pensamento, fazer ou pensar outra coisa, mas ampliar os meus sentidos, os meus pensamentos. A minha linha, vamos dizer, de pensamento, que às vezes é só essa, né, é só essa, ela é reta, ela não é, né, ela não abre para outros espaços, quando a gente começa a imaginar uma curva, vamos dizer assim, mais sinuosa, né, em que a gente consegue acrescentar essas outras ideias, esses outros que fazem a gente ficar, com certeza, muito melhor. Eu acho que a amizade, então, também é uma cura para o preconceito. Porque o preconceito, ele cria um litígio essencial com o outro, e ele também cria barreiras tão grandes, que tu não podes ter qualquer tipo de relação de necessidade. Tu achas que a amizade, ela traz felicidade? Com certeza, tem vários estudos, David, e aí assim, a gente vai falar de medicina mesmo, que tem sido feita nos últimos tempos, calculando até assim, né, a importância dos amigos na qualidade de vida da pessoa. Esses, bom, estudos bem médicos, né, mas com certeza, inclusive quando a gente está, não está bem, quando a gente consegue ter um espaço de conversa, e às vezes, assim, é um pequeno detalhe que a gente está remoendo conosco, quando a gente consegue dividir ele, abrir para alguém, para alguém, vamos dizer, nem digo só um, parece que aquela coisa, em primeiro lugar, fica mais leve, né, aquele peso fica mais leve, e a gente consegue abrir, de novo, essa ideia, o nosso pensamento, e tentar dimensionar um pouco mais essas coisas, que quando a gente fica muito no nosso, no nosso, no nosso, tem uma dimensão tão enorme, né, uma coisa tão, assim, parece que vai nos engolir, e quando a gente consegue dividir isso, a gente consegue dimensionar melhor também. O outro vai te apontar isso, né, e vai te mostrar, pô, mas só um pouquinho, tem isso, isso e aquilo, como é que, né, você está colocado aí dentro. E eu acho que esse é o espaço, assim, do amigo, e isso traz felicidade, vamos dizer assim, talvez não uma felicidade direta, né, assim, mas ela é intermediada por esse espaço do pensamento. Para Jung, tanto a paixão, o interesse pelo outro, também, relações de amizade, tem muito a ver com o diferente, e também com uma falta. É interessante que Jung, por exemplo, quando vai falar da paixão, ele diz que nós nos apaixonamos muito mais por quem nós invejamos, do que por quem nós admiramos. Tu achas também que é possível que a amizade seja um espaço de crescimento e também de aprimoramento daquilo que eu não tenho e o outro me servir para que eu cresça? Tu diz que sim. Mas estou aqui pensando, tentando, a pergunta não é essa, a pergunta é nós nos tornamos amigos de quem? Quais os motivos? O que tu pensas, o que tu achas que faz com que nós nos aproximemos de certas pessoas? Muitas vezes são afinidades, né, digamos que o primeiro, uma primeira aproximação seria mais essa afinidade. Agora, tem um filósofo americano que trabalhava isso também, que ele dizia assim, a amizade começa naquele momento em que tu diz assim, pá, eu também, eu também isso, né, sei lá, qualquer exemplo, eu também, pá, eu achei que era só eu, mas também é tu. E aí, nesse espaço de afinidade, começa a ver assim, uma coisa que eu achava que era meio só eu que sentia isso, que pensava isso, consigo dividir isso com alguém. Só que a amizade não é só isso, digamos que seria um start, né, seria um começo dessa amizade. Depois ela vai se desenvolvendo de diversas outras maneiras. Eu acho interessante que quando os alunos apontavam imagens, nenhuma amizade apareceu mostrando esse lado mais rancoroso, ou briguento, ou difícil de discussão. Todas as imagens eram mais positivas nesse sentido, né. Então, aí eu começava a discutir com eles, eles, não, 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 mas realmente, para ser amigo, a gente tem que também brigar até para poder saber como é que é essa pessoa quando ela não concorda com alguma coisa, né. Então, isso aí é essa importância dessa diferença. E acho que aí também a Maria Rita Kiel, a psicanalista, vai falar, porque o amigo, o irmão, o amigo, é esse espaço em que tu consegues estar na mesma hierarquia, vamos dizer assim, que é diferente do pai e da mãe, que estão superiores, né, ou de repente ela fala até o mestre, um discípulo que está mais superior a ti. que o amigo, o irmão, é esse que pode estar na mesma, mas que isso não signifique que sejam iguais, e que estejam o tempo inteiro em relações de poder, né. Às vezes, um está mais atuante, vamos dizer, o outro está mais passivo, e o Levinas vai falar da passividade como uma coisa bem ativa, e não passiva. Eu estou remoendo, estou pensando, e isso está me fazendo crescer também. Existe possibilidade de laços de amizade dentro de relações amorosas, por exemplo, dentro de uma família, num casal, um casal de namorados, noivos, o que tu pensas? Eu acredito que sim, isso foi uma coisa que eles também trouxeram bastante em relação ao amor e amizade, né, às vezes, não, não, mas para ficar com alguém, para ter um namorado, primeiro tu tem que ser amigo, né, primeiro tu tem que saber como é que ele é, primeiro tu tem que conversar, tem que trocar ideia e tal. Mas eu acredito que sim. Eu acho, David, que ela é diferente, porque a gente também não pode dizer que existe um tipo de relação de amizade, existem vários, eu acho que ela é diferente da relação de amizade que tu estabelece com outras pessoas que não são os teus parceiros, né, os teus mais íntimos, vamos dizer, porque desenvolve outras coisas nesse ínterim, vamos dizer, com a relação amorosa. Mas eu acredito que sim, está presente de uma forma diferente, e tem que estar presente. Acho que era o Nietzsche que dizia, né, que um casamento vai funcionar se no final da vida tu puder conversar e dialogar com o teu parceiro, porque outras coisas talvez não se farão mais presente, né. Essencialmente. Então, acredito que sim, faz parte, mas assim, é de uma qualidade diferente, eu não vou dizer que é pior ou melhor, não é isso, mas assim, é diferente porque está envolvendo uma outra relação ali, né. Eu acredito que nós poderemos voltar nesse assunto, conversarmos mais, porque ficam muitas perguntas no ar. E foi muito bom te receber, e acredito que poderemos sim discutir bem mais a respeito. Muito obrigado por ter estado aqui, fico muito feliz da tua presença, muito agradável a conversa contigo, e sinta-te convidada para um próximo programa. Muito obrigada, Deja, obrigada. O programa Transcendência fica por aqui, e espero vê-los no próximo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto